Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha! Vamos fazer aqui mais uma prova, agora corrigi a prova de 2021 e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver maravilhosamente bem. Fica atento aqui, muita coisa será dita, vou trabalhar questão por questão, comentando elas e eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso, beleza? Fica atento aqui porque a gente comenta muito sempre questões e o conteúdo abordado, então eu preciso que você preste bastante atenção e esteja disponível aí para entender tudo, beleza? Primeira questãozinha aí do texto base, não precisa do texto para a gente resolver ela, mas se você puder ler o texto depois, você vai enriquecer bastante aí. Nessa questão ele fala algo mais ou menos assim, a letra da música abordada, a ciência como uma forma de compreensão do mundo, um dos campos de investigação conhecidos é a biologia, que antes dispersa em diferentes áreas, unifica-se a partir do século XX. Nessa trajetória histórica, as ideias de Darwin, as leis da hereditariedade de Mendel e as descobertas da genética consolidam um conjunto de explicações que, no domínio da biologia, são caracterizadas como o meu povo. A gente fala muito isso nas aulas. Nossas aulas do curso, a gente fala, tenho certeza que a gente fala bastante disso e você sabe disso. Lembre-se que quando Darwin aparece falando sobre a seleção natural e tal, não existia o conhecimento ainda de genética, tanto que ele não conseguia explicar o quê? Como ocorria a questão da hereditariedade. Isso só aparece com Mendel. Quando Mendel aparece trazendo essas ideias de hereditariedade, como os fatores ditos por Mendel são transferidos ao longo das gerações através da reprodução. E mais à frente isso se junta, isso se une. Quando esses caras se unem, esses conhecimentos se unem, eu sempre falo assim na aula, o neodarvinismo ou a teoria sintética da evolução ocorre quando? Quando a gente junta Darwin com os conhecimentos de genética e aí isso se consolida. Ele consegue explicar como aquele bico que era curvo é diferente do bico pontiagudo, porque o fator genético, o fator gene era transferido durante a reprodução. Então, meu povo, uma questão muito tranquilinha para a gente, uma questão que eu acho que ficaria muito fácil para a gente acertar seria, obviamente, a resposta aqui evolutiva, características evolutivas, porque venhamos e convenhamos, embora eu tenha falado várias palavras aqui, falou de Darwin, tu vai lembrar de quê? Evolução, né? Então, a questãozinha aí, muito tranquila para a gente, resposta letra B, beleza? Nessa questão, eu adoro, adoro, sempre comento nas... Gente, é aula de revisão, eu falo, é aula de aula normal, de conteúdo, aula normal, aula de conteúdo, a gente fala muito sobre isso, é a tal da questão lá de desacoplador e inibidor de cadeia respiratória, mas se eu falar isso aí pelo menos mil vezes ao longo do ano, é pouco. Eu falo pra caramba disso e eu tenho certeza que você lembra da gente falando sobre isso nas aulas. Olha essa questão, o tecido adiposo marrom, já começou por aí, né? Que é um tecido diferenciado, cuja principal característica é armazenar lipídio para gerar calor. E aí eu falo disso direto na aula, direto. Pô, falou de tecido marrom, lembra que é pra aquecer. E falou de aquecimento desacoplador na membrana da cadeia respiratória. Eu aumento o fluxo de elétrons na cadeia respiratória, mantém o nível alto de consumo energético, né? De carboidrato, de moléculas orgânicas sendo oxidada. Mas eu não produzo ATP, porque o meu objetivo é pegar esta molécula, fazer, promover a reação ocorrendo, mas o objetivo é gerar calor e não gerar energia. Segura! Então tá aí, tecido adiposo marrom, já falei pra caramba, né? Minuto de silêncio, Bilbil. É, pô! É, pra que você entenda isso, vai ter... Gente, não tem como se cair uma questão sobre ele vai, puxa... Falou de tecido adiposo marrom, vai vir alguma coisa de aquecimento, vai vir alguma coisa dessa enzima desacopladora. Tu tá entendendo? Tá entendendo o que eu quero que você entenda e que você preste atenção? Por isso que eu bato na aula, eu bato, eu bato, eu bato pra quê? Porque você é ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo, vai construir isso na sua cabeça e não vai errar mais nunca da fosforilação oxidativa. Beleza! Desacoplador. Lembre-se que o desacoplador, ele aumenta a velocidade do fluxo de elétron na cadeia respiratória, mas não produz ATP. Não produz ATP. Essa proteína, ao desfazer o gradiente de prótons, permite o fluxo de íons do espaço intermembrana para o espaço da matriz mitocondrial, o que assegura a sobrevivência do organismo. Perfeito! Desse modo, os adipósticos da gordura marrom apresentam redução do seguinte processo. Gente, eu se recuso. Tchau, vá! Vem aqui, preste atenção comigo. O que é que eu quero que você entenda? Poxa, ele quer aquecer, ele fala de desacoplador. Não esquece. Recém-nascido, precisa esquentar seu corpo. O cara que está embernando também. Então, preste atenção. O que eu vou parar de fazer aí? Ou reduzir o processo? Obviamente, é a redução de quem? Produção de energia. Lembre-se, esse processo que ele está promovendo aqui é a respiração celular. Só que a respiração celular tem dois objetivos. Ela é uma reação exotérmica. Obviamente, exotérmica sem acento aqui, né? Calma aí. É uma reação exotérmica, cujo objetivo... O objetivo não. O objetivo é produzir calor, quer dizer, ocorre a produção de calor. E também a produção de quem? Energia na forma de ATP. Óbvio, essa é a principal função. Só que nesse momento eu não quero isso. Nesse momento eu não quero produzir energia. O meu objetivo aqui, neste momento, é o quê? Muito bem. É aquecer. Eu não quero produzir energia. Eu quero esquentar. Então, eu tenho que bloquear a produção de ATP. Anote isso. Anote. Quanto maior for a quantidade de ATP, menor será a atividade da respiração. Então, para para pensar, se a minha célula estiver produzindo muito ATP e eu não estiver gastando, para que continuar com a respiração celular? Tu está entendendo a parada? Então, o excesso de ATP bloqueia a atividade da respiração celular. É por isso que quando o meu objetivo é aquecer, quando o meu objetivo é esse aqui, aquecer, aí eu tenho que bloquear a produção de ATP. Porque se eu mantiver a ATP produzindo, eu paro com a respiração celular. Tu está entendendo a lógica da parada? Se eu quero esquentar, eu quero que essa reação ocorra para manter-me esquentando, eu tenho que bloquear a produção de ATP. Foi ou não? Tudo bem? Bilbil, pelo amor do guarda de Rael. É isso. É isso. Foi ou não? Então, resposta. Cadê? Letra B. Show. Perfeito. Vamos para a próxima. Aí. Aí. Sei não, hein? Sei não, hein? Sei não. Tu olha gráfico assim, eu falo. Ah, meu Deus. Mas eu te entendo, eu te entendo. No caso você erra, a gente brinca assim. Poxa, Bilbil, você fala porque você só dá aula de biologia. E a gente que tem que aprender todas as matérias. Eu sei, eu sei. É brincadeira. Eu brinco assim porque a gente fala bastante, fala bastante. É óbvio que a gente torce para que você acerte o máximo possível. É óbvio. É óbvio. Mas vamos lá. Vamos para essa questão. Olha aí. Um porco do mato é um grande predador de cactos. Apesar de sua boca resistente, quando há muita opção de alimento, esses animais naturalmente optam por consumir o cacto com menos espinho antes de passar para atacar as plantas com mais espinho. Então, qual é a característica que está sendo analisada aí do porco? A característica dele ter uma boca resistente. Perfeito. Uma característica só do porco. E no caso do cacto? A gente está analisando cactos aí que tem poucos espinhos e outros. Cadê? Aqui, ó. Uma disrupção. Cadê? Cactos com menos espinho. Menos espinho. E outros mais espinho. São dois fenótipos aí, né? Tudo bem. Segura. Considere uma população de cactos que, na presença de porco do mato, passou pela mudança indicada no gráfico. Opa, ele está falando que uma população passou por uma mudança. E ela apresentava, de repente, uma característica e depois passou para ter outra, né? Ou apresentar outra em maior quantidade. A curva 1 representa o impacto da ação desses predadores nessa população de cactos em período inicial. A curva 2 representa esse impacto após longo período de tempo. Então, eu tinha a curva 1 inicialmente aqui, onde a gente tem aqui o número de espinhos. E aqui o pico mostra uma população com a quantidade de espinho média aqui de 90. Tudo bem? Com o início da ação. E aí, a população começou a diminuir. Essa população começou a diminuir. Perfeito? Número de cactos. Está aqui. E essa população começou a diminuir. Não é não? Minguando aqui. Perfeito. E em seguida, ao longo do tempo, permaneceu essa galera aqui, ó. Com um número de aproximadamente o quê? De espinhos 110. Como foi que ele falou? Que ele prefere primeiro o quê? Menos espinhos antes de ir para quem tem mais espinhos. Não foi assim? Perfeito? Então, é óbvio. Se eu priorizo me alimentar de indivíduos de menor espinho, né? Plantas com menos espinhos, essa população tende a o quê? Reduzir mais rápido. Enquanto que a outra só reduz depois. Então, favoreço nessa situação quem? Os de maior espinho. Ou de maior espinho, não. De mais espinhos. Tudo bem? Que tipo de seleção é essa? Meu pai do céu. A gente tem três tipos de seleção. Vou desenhar aqui. Você já está falando. Não. Faz não. Vou. Olha aqui. Primeira seleção. A gente tem o quê? Estabilizadora. Como é que é a seleção estabilizadora? Ela favorece o fenótipo intermediário aqui, ó. Ó. Não é não? Estou favorecendo aqui. A curva normalmente é essa. Vamos supor aqui. Vou usar até as características citadas aqui. Menos espinho. Vou botar a setinha para baixo. Vou botar aqui, ó. Mais ou menos. Quem nem tem muito, nem tem pouco. E a outra que tem mais. Tudo bem? Está assim, ó. Estabilizadora. Numa outra, eu teria aqui a disruptiva. Como é que seria a disruptiva? Ó. Eu favoreço os dois fenótipos extremos. Ó aqui, ó. O que tem menos e o que tem mais. O que tem menos e o que tem mais. A própria UERJ já colocou uma questão assim, só que ele colocava de peixe. De pequeno porte, médio porte, grande porte. Foi ou não? E aqui, ó. Não está favorecendo quem é mais ou menos. Foi ou não? E por fim, a tal da direcional, que na aula eu sempre falo assim, ó. São dois gráficos diferentes. Eita, a questão mostrou dois gráficos diferentes. Tu está entendendo a parada? Um gráfico que vem assim, ó. Aumenta aqui e depois diminui. E o outro que vem aqui, ó. Aumenta aqui e depois diminui. Entende que ele está a favor... Só que aqui é um detalhe. Não são os dois. Ou é um ou é o outro. É o que ele está mostrando justamente aqui, ó. Em um primeiro momento tem essa galera do verde escuro. E depois vem essa galera. Cadê? Do verde claro. Foi ou não? Deu para pegar a visão? Então, é óbvio que eu estava com essa primeira situação aqui. E agora eu tenho essa. É o que eu estou mostrando aqui. Eu tinha essa primeira e depois essa. Ou o contrário. Mas ele está mostrando os dois gráficos na situação. Beleza? Então, resposta letra C. Tudo bem, meu povo? É uma questão tranquila. Eu julgo tranquila. É uma questão aí de médio para fácil. Tá? Para não dizer assim. Pô, tu também não deu crédito em nenhuma questão. Não. De médio para fácil. Mas que você pode ter se enrolado aí de repente no conceito. Sei lá. Beleza? Foi. Mas eu acho que é uma questão bem tranquila aqui para a gente. Ó. Resposta letra C. Tudo bem? Vamos para a próxima. A tatuagem. Aquilo que eu tenho um morro de medo de fazer. Que é isso, meu povo. Eu tenho até vontade de fazer aquela maúria assim, né? Segundo meu irmão, ele manda assim. Aí tem que aumentar a tela. Tem que aumentar. Pô, também. Meu irmão tem uma carcaça, né? Aí ele diz. Tem que aumentar a tela. Eu falei. Ah, nojento. Me respeita que eu sou mais velho. Olha lá. Mais velho não. Tá, 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 doido. É que eu já, para tomar vacina, passo uma, mas tomo. Olha lá. Que já era realizada no Egito entre 4 mil e 2 mil anos antes de Cristo. É feita por meio de pigmentos introduzidos na pele por agulhas. Como uma boa cicatrização é fundamental para a aparência de uma tatuagem. Pessoas com predisposição à formação de cicatrizes apresentam as chamadas queloides. Podem não apreciar o resultado do procedimento, né? Porque pode gerar uma lesão e desenvolve aí o queloide, que é o preenchimento daquela lesão, com fibras conjuntivas, né? O processo de cicatrização e a formação dos queloides deve-se à formação de células denominadas. Vamos lá. Todo processo de cicatrização a nível de tecido epitelial, presta atenção. Quando ela é superficial, na própria pele, o tecido epitelial recobre aquilo ali, né? Aquele arranhãozinho lá que fecha. Beleza. Quando ela é mais profunda, que entra na derme, por exemplo, que é o caso da tatuagem, a derme, ela apresenta uma grande quantidade de fibras conjuntivas, né? E essas fibras conjuntivas promovem esse preenchimento. Quando a lesão ocorre de fora para dentro, por exemplo, que é o caso da tatuagem, cortes, rasgões, né? A gente tem lá o processo de cicatrização. Se abriu demais, né? Aí é recomendado lá fazer a suturação, o pontozinho, né? Dá o ponto lá. Eu, por exemplo, tenho na testa. Quando eu trabalhava por inmetro com dois anos de idade. O quê? Tu trabalhou no inmetro? Tu foi com dois anos testando a qualidade dos jarros. Eu caí da escada. Pou a testa no jarro. O jarro ruim, porque quebrou. Então eu mandei para o inmetro, mas rasgou minha... Eu lembro como se fosse hoje. A vizinha lá em cima cortava cabelo. E aí eu fui cortar o cabelo com dois anos. Sozinho. Fui lá. Eu lembro disso. Tem noção como eu lembro das coisas? Minha mãe falou, meu filho, você tem uma memória que é absurda. Eu lembro que a filha dela estava lavando a escada e eu subindo. No último degrau. E ela falou, vem com cuidado, Juninho. Deve de descer, né? Me chamava de Juninho. Vem com cuidado. Simone é o nome dela. Aí, quando eu cheguei no último, eu escorreguei. Pronto. Aí eu não lembro mais de nada, né? Aí eu só lembro depois eu chorando lá, meu avô comigo e tal. Foi. Mas, enfim. Cicatrizou por quê? Não ficou a cicatriz, mas não ficou aquela coisa, né? De queloide e tal, que é o que a questão está falando. O queloide nada mais é do que o preenchimento desse espaço que ficou com fibras. Uma das funções do tecido conjuntivo não é o preenchimento de espaço. Preencher espaços vazios. Não é assim? Então, está aí essa função importantíssima do fibroblasto. Produzir a fibra para preencher os espaços vazios. Então, questão para a gente aqui. Facilicinha. Produção de fibra. Fibroblasto. Beleza, meu povo? Show de bola. Questãozinha. Resposta. Letra A. Vamos para a próxima. Aí. Eu pego questões de prova para fazer. E aí, assim, quando eu olho, eu falo, caraca, a gente fala isso toda aula. É muita aula falando sobre isso. Eu brinco com os alunos, você que é aluno do curso. Você, para quem não conhece curso de biologia aí comigo, vamos rasgar. A gente trabalha biologia toda, toda. A gente vê tudo. Vê tudo. Para chegar na hora da prova e dizer assim, pô, eu vi. Eu vi. Eu posso até errar, mas eu vi essa matéria. Eu falo em média. Quatro, cinco vezes a mesma coisa. Isso aqui eu faço umas dez vezes ao longo do ano. Beleza? Mas, enfim, vamos lá. Considere a união entre o homem portador de uma doença neuropática causada pela mutação no gene mitocondria. Pronto. Lascou. Pronto. Acabou. Falou de DNA mitocondrial. Isso é uma herança materna. Por quê? O óvulo contém mitocôndria. O espermatozoide também contém mitocôndria. Só que na hora da fecundação, só quem entra no ovócito secundário para correr a fecundação é o núcleo. É o pronúcleo do espermatozoide. Todo o restante é perdido. Então, as mitocôndrias do pai, do espermatozoide, não entram na criança. Então, por exemplo, eu, as minhas mitocôndrias vieram da minha mãe. São da minha mãe. Deu para entender a parada? Enquanto que as mitocôndrias que tem no meu filho são da minha esposa. Está entendendo a parada? Eu não contribuí com as minhas mitocôndrias para o filho, para o meu filho. Que é isso? Que pai é esse? Absurdo. Isso a nível de ensino médio. Deu para entender a parada? Mas é isso que a gente fala. Então, está aí. E uma mulher normal, mulher normal. Então, quem porta a característica é o homem. Na hora que ele tiver um filho, a proporção de descendente desse casal que apresentará a doença do pai, se é herança mitocondrial, o pai contribui? Não. Então, resposta facinha para a gente. Zero por cento, meu povo. Tipo de questão que toda vez que cair, toda... E eu sempre falo assim, ó. Herança mitocondrial, sempre da mãe. Restrita ao sexo, ligada ao Y, sempre do pai. E heranças autossômicas aí, pode ser de um ou do outro. Beleza? Fica ligado nisso, porque cai direto, cai direto, cai direto. Foi, meu povo. Ai, meu, meu. Que lindo. Resposta letra A. Próxima question. Fala assim, ó. Experimentos controlados em laboratórios demonstraram que peixes criados em aquário com temperaturas mais elevadas apresentam, quando adulto, tamanho menor que outros da mesma espécie submetidos a temperaturas mais baixas. Peraí, peraí, peraí. Eu sei lá o que é que essa questão vai falar. Tu tá lendo. Eu gosto de fazer questão assim, ó. Eu vou lendo e pensando, peraí, quais são os dados que ele tá me falando? Quais são as informações? Ele fala de temperatura. Pô, temperatura interfere o quê? Na atividade metabólica, sim ou não? No meu metabolismo. Se eu tenho maior temperatura, eu tenho maior metabolismo. Se eu tenho menor temperatura, eu tenho menor metabolismo. Ponto. Já a primeira coisa. Foi? Isso altera para... Cadê? Isso alerta para um dos parâmetros de efeito de aquecimento global sobre o metabolismo dos animais marinhos. Opa, ó. Ele já citou aí para a gente isso. Menor tamanho dos peixes em temperaturas mais altas resulta da seguinte alteração fisiológica. Poxa, metabolismo é uma alteração fisiológica. Então, temperaturas maiores, eu tenho um metabolismo maior. Temperaturas menores, eu teria um metabolismo menor. Ponto. Vamos ver o que é que dá aqui. Letra A. Atrofia de glândulas. Pô, atrofiar glândulas por causa da temperatura interferindo no meu metabolismo? Não. Estresse respiratório. Ó, estresse respiratório, eu posso pensar assim, vamos lá. Se eu tenho maior metabolismo, eu preciso, eu vou realizar maior taxa de respiração celular. Se eu aumento a taxa de respiração celular, aeróbica, eu preciso de um aporte maior de oxigênio. Então, eu posso ter um estresse respiratório aí. Eu preciso fornecer mais oxigênio para o meu sistema. Beleza? Problemas osmóticos. Problema osmótico, eu poderia pensar também, né? Pô, peraí, se eu tenho maior metabolismo, eu vou precisar de uma demanda maior de água. Mas aí eu teria um estresse osmótico, não problemas osmóticos. Beleza? E transtornos sensoriais. Ai, sai. Sai daqui, eu não quero te sentir. Não. De fato, resposta letra B. Mas vamos além. Vamos entender o porquê disso. Vamos lá, presta atenção no seguinte. Na água, a gente tem uma concentração maior de oxigênio. Tudo bem? A gente tem atividade fotossintética dos fitoplânctos. Eles liberam mais oxigênio. Esse oxigênio se dissolve melhor na água. Só que qual é o problema? Quanto maior for a temperatura da água, maior o grau de agitação das moléculas. Se elas agitam mais, se elas se agitam mais, raciocina comigo. Raciocina. O que é que vai acontecer? Eu vou ter, obviamente, uma dissolução, uma dispersão maior desse gás, desse oxigênio. Ele vai sair mais da água. Consequentemente, vai ter mais ou menos oxigênio na água. Menos. Se eu tenho menos oxigênio, como é que eu vou aumentar o metabolismo dessa galera? Tu tá entendendo? Ah, Bilbil, então com menos oxigênio na água, eu vou ter que ter o estresse respiratório pra compensar, né? Tentar colocar isso. E isso tá prejudicando o crescimento da galera, porque era pra eu fornecer mais oxigênio pra eles. Como eu tenho menos na água, ele não consegue utilizar mais oxigênio. Obviamente, o tamanho dele diminui. E eu falo isso, olha... Eu falo isso em aula de sucessão ecológica. Eu falo, quando eu falo lá dos dinossauros, em relação à disponibilidade de oxigênio. Por que a gente não tem dinossauros hoje? Porque os bichos eram muito grandes, a disponibilidade de oxigênio na época deles era muito maior. Como hoje a gente tem menos, não daria pra sustentar um cara desse tamanho. E aí eu falo, por isso que a gente tem baleia na água. Porque tem mais oxigênio lá, ela consegue obter mais esse oxigênio, ela consegue ter uma oferta pra oxidação maior. Deu pra entender a parada? Foi ou não? Deu pra entender? Show de bola. Fica ligado nisso, gente. Fica ligado. Ó, falou de atividade metabólica, já pense logo em oxigênio, já pense em respiração celular, já pense na disponibilidade de oxigênio no ambiente. Não tem como, não, 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 não. São coisas que a gente tem que ter amarradinho na cabeça. Beleza? Então, bora. Resposta, letra B. 31. A vincristina, substância utilizada no tratamento quimioterápico do... Pronto, câncer. Como é que eu faço? Pronto, câncer. Eu já sei que câncer é uma atividade aí, um probleminha que existe, né? Nas células, que ela tá com alteração no material genético, tá perdendo a regulação do metabolismo dela, tá dividindo continuamente. O quimioterápico, ele diminui a atividade metabólica, diminui a divisão celular das células. Vamos lá. Isso que a gente tem que ter na cabeça. Interfere na distribuição igual do material genético para as células filhas. Pronto. Olha o que eu já vou pensando. Já sei que tá problema aí na divisão celular. Interferindo na divisão celular, na formação de células filhas. Se eu tenho células filhas erradas, a chance dessa divisão não ocorrer e eu matar essas células é maior. Tudo bem? O que compromete a viabilidade das células. E aí eu levo essa célula à morte. Foi porque eu tenho que formar células idênticas. Se não forma, tem erro ali, ela própria... Ô, 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 tem erro. Morre. Fou. Nesse processo, a estrutura celular diretamente afetada pelo medicamento é denominada vaculo. Não. Vai ser o vaculo que vai ser comprometido aí. Não. O vaculo tem regulação osmótica. O vaculo controla a concentração de potássio. O vaculo na célula vegetal, ela promove a digestão intracelular. Ribossomo. Síntese de proteína. Aí você pode pensar, ué, mas eu não vou comprometer lá a síntese das proteínas? Ele fala disso? Não. Ele falou que compromete o processo da divisão celular. Então o ribossomo não participa da divisão celular. Mitocôndria, produção de energia. E microtúbulo. Rapaz, microtúbulos são estruturas responsáveis por quê? Pela formação das fibras do fuso. Por isso que ele gera um erro, cadê? Interfere na distribuição igual do material genético para as células filhas. Produzindo durante as células... Foi ou não foi? O material genético está sendo o quê? Distribuído de forma errada. Microtúbulo que está saindo aí errado. Fazendo trabalho errado. Foi ou não? Então a resposta é a letra D. Foi, meu povo. Tranquilo. Então aqui a resposta é a letra D. Próxima question fala assim, ó. A sobrevivência de ninhadas de filhotes e de aves requer muitos cuidados, envolvendo grande gasto de energia por parte dos pais. Em função disso, em várias espécies, outros indivíduos da população manifestam um comportamento altruísta. Deixam de reproduzir para auxiliar nos cuidados da prólea alheia. O gráfico a seguir representa a probabilidade de ajuda de indivíduos da população em função do seu grau de parentesco com os pais. No gráfico você observa que quanto maior for o grau de parentesco, ó, grau de parentesco aqui, maior a probabilidade dessa galera, não reproduzindo aí no caso, de ajudar. Beleza? Maior a probabilidade de ajudar. Com base no gráfico, conclui-se que a principal vantagem desse comportamento altruísta é, presta atenção, se o cara é da família, o patrimônio genético não é semelhante. É ou não é? Por exemplo, imagine eu deixar de reproduzir para auxiliar na criação dos filhos da minha irmã, da minha sobrinha. Poxa, minha irmã tem o meu patrimônio genético. Deu para entender? Então eu estou ajudando ela a garantir que a descendência dela gere ou desenvolva. Foi ou não? Então, com base no gráfico, conclui-se que a vantagem desse comportamento é, letra A, redução de genes deletérios. Como assim reduzir genes deletérios? Até porque se fossem genes deletérios aí e eu ajudasse a minha irmã, eu estou garantindo, aumentando, porque se ela tem, por exemplo, esse gene, é provável que eu tenha. E se eu garantir que a prole dela desenvolva, eu estou garantindo que esse gene também se mantenha. Então não seria. Foi ou não? Foi? Letra B, aumento da variabilidade genética? Aumento da variabilidade genética? Eu estou... Ei... Foi? Foi? Não. Não é isso? Não estou aumentando a variabilidade. Maior frequência do genótipo. Pode ser ou não? Eu estou garantindo que aquele genótipo, aquela informação que eu tenho, que minha irmã tem, meus sobrinhos vão ter também, possivelmente. Eu estou garantindo que aquilo permaneça. Pode ser? E menor taxa de genes homozigóticos? Não, nada a ver. Foi? Então resposta para a gente aí, letra C, meu povo. Eu estou garantindo que aquele genótipo que existe em mim, que existe na minha irmã, que são próximos, permaneçam. Beleza? Show de bola. Próxima questão... Sim, é resposta letra... Ué? Acabou? Como você? Mais um momento... Ei, ei, tu chegou aqui, tu não se inscreveu ainda? Tu ainda não se... Deu esse like? Pô, dá esse like. Dá esse like. Foi ou não? Beleza? Meu povo, momento maravilhoso e eu tenho certeza que o resultado sempre será positivo. Vamos trabalhar e continuar firme no nosso objetivo para que a gente conquiste coisas cada vez maiores. Tamo junto e valeu!